Flávio Venturini lamenta a morte da ex-mulher, a atriz Cíntia Grillo, vítima de um câncer. O músico Flávio Venturini lamentou a morte da ex-mulher, a atriz Cíntia Grillo, vítima de câncer. Separados há mais de 40 anos, O cantor e tecladista mantinham uma relação de amizade com ela. Fiquei muito abalado porque gostava muito dela. Fiz uma música muito bonita para ela, Princesa. Continuamos amigos. Estava acompanhando a doença dela nos últimos tempos. Ela estava com câncer. Essa doença é devastadora. O cantor conta que sempre falava com Cíntia nos últimos tempos e soube que o câncer foi avançando. Ele se recorda de um passeio com ela pela capital mineira há cinco anos. Ela chegou a ir a alguns shows meus. Esteve aqui em Belo Horizonte me visitando. Veio onde eu moro. Passamos os dias juntos. Ela era muito bonita. Uma pessoa espirituosa. De uma personalidade muito para cima, alegre. E senti muita perda dela. A atriz e modelo passou uma tragédia familiar no início dos anos 2000. O cantor afirma que ela perdeu o filho único. Ela teve uma dor muito grande na vida dela em 2001. Perdeu um filho com 20 anos. Era o filho único dela. Ele morreu em um acidente. Acho que ela nunca superou essa dor. É uma dor muito grande. Essa dor ela guardou para sempre. Cíntia morreu nesta quarta-feira 3, aos 69 anos, na década de 70. Ela ficou conhecida pelas Desi e Croquettes e participou de novelas da Globo. Como 4x4 e Salsa e Merengue. Desi e Croquettes e Merengue.